E a RAC TV continua nos bastidores da décima Copa da Amizade, aqui no Carneirão, acompanhando tudo. E aqui eu estou com o ex-prefeito do município, Túlio Vieira. Então, Túlio, prestigiando mais um evento aqui em nosso município. É o campeonato aqui do nosso amigo Carneirinho, a final aí da Copa da Amizade, que a gente sempre prestigiou, enquanto estava na condição de prefeito, sempre ajudei. Vi a importância de apoiar esses campeonatos municipais, seja do Campeonato do Grilo, do Carneirinho, do Campeonato Municipal. E junto aqui com o nosso vereador Vavá, o nosso vereador Michelin, nosso companheiro Grilo, todos os companheiros aqui que estão participando dessa Copa da Amizade, é muito importante. Dia de domingo aí, a gente sabe que Surubim para para prestigiar o futebol, que é muito forte nas comunidades rurais, que gostam de futebol, e a gente sabe da importância de apoiar e prestigiar o futebol de Surubim. Muito obrigado, Túlio. Boa sorte para você aí nessas visitas, nessas andanças por aí, tá? É verdade, a gente tem sempre caminhado, escutado o povo, vendo como é que a coisa anda, principalmente na questão política. A gente vê hoje uma gestão desaprovada, uma gestão que investe muito pouco na questão do esporte. A gente está vendo a dificuldade que as equipes estão tendo para receber esse apoio, mas a gente relembra que no nosso governo nós sempre tivemos a capacidade de investir, de apoiar para que o futebol fosse forte, não só o futebol de campo, o futebol masculino, mas o futebol feminino, o futebol de salão, os campeonatos municipais, os jogos escolares, todos eles tiveram o apoio da nossa gestão. Isso é fundamental para fazer a inclusão social, para gerar renda, gerar alegria, gerar esporte, gerar saúde. É isso que promove o esporte na cidade. Muito obrigado, Túlio. Então, começamos com o ex-prefeito do município de Surubim, Túlio Vieira. Antônio Alcedegi, para a RACTV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.